Oi, gente linda! Quer aprender a fazer flor em EVA? Então vem comigo! Pra começar, você vai pegar metade de uma folha de papel físico e vai dobrar ela ao meio. Desse jeito que eu tô fazendo aí no vídeo, gente. Depois você faz mais uma dobra. É bem fácil de fazer. Aí você vai dobrar mais uma vez. Aí você pega uma caneta e faz uma marcação. Vai fazer uma meia lua, tá vendo? É bem simples de fazer, gente. E é só cortar ela. E outra coisa, dessa forma aí você pode fazer vários tamanhos de flores. Esse tamanho é um pouquinho maior. Aí ficou assim, gente. Aí agora vamos passar para um EVA. Faz a marcação, desenho, cortei. Olha como é que ficou. Aí agora eu peguei um outro pedaço de EVA com rolo de fita durex. Eu fiz a marcação para fazer o miolo da florzinha. Ficou dessa forma. Aí agora é só colar o miolo na florzinha. E tá prontinha a florzinha. Olha que florzinha legal, gente. Eu fiz vários tamanhos, tamanhos diferentes. Pra você ver que fica bem fácil de fazer e bem legal pra decorar qualquer coisinha. Se vocês gostaram do vídeo, comente, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma